Seguinte, galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez estou aqui com o meu amiguinho Noylan. E aí, eu sou o Noylan, pessoal. Tudo bem, Noylan? Aham. Tá vendo esse Minecraft aqui, muito normal? Tá bonito mesmo? Tá tão bonito que parece até. Não, tá muito feio. E aí depois vai ficar legal, você vai ver. Ah, tá bom então, já que você tá falando. Seguinte, galera, antes de começar, tem um desafio pra você. Eu quero ver quem consegue deixar o like e se inscrever no canal antes do Noylan quebrar esses blocos de esmeralda aqui atrás. Então vai, se prepara pra deixar o like e se inscrever. Então é um, é dois, é três e valendo, Noylan. Vai, deixa o like, se inscreve, deixa o like, se inscreve. Vai, quebra rápido, Noylan, quebra rápido. Poder rápido da mineração. Isso, quebra, 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 quebra. Isso aí, vai, 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 vai. Tá acabando, tá acabando. Último. Acabou. Deixou o like? Se inscreveu? Júlio, comenta aí que eu quero saber que eu vou tentar dar um coraçãozinho no comentário de só quem conseguir cumprir o desafio. Então já deixa o like, se inscreve e comenta aí embaixo. Agora vamos lá, porque a gente tá no Minecraft normalzinho. Júlia, vem cá que eu tenho uma dúvida, que eu acho que todo mundo que tá vendo o vídeo também tem essa dúvida. Qual? Por que que você pegou um bloco verde? Ah, porque era esmeralda, peguei um minério, pronto. Sabe quem mais gosta de bloco verde? Não, não sei. Tô brincando. Eu sei que a multi gosta, mas é porque ainda não tem nenhum minério rosa no Minecraft, mas vai ter e vai ser... E nem vai ter. Será? Vai ter e vai ser o minério mais forte da história. Você vai ver, você vai ver. Um dia, então, eu vou anotar as palavras desse vídeo. Pessoal, salvem esse vídeo. Manda no WhatsApp pro seu amigo, pra um dia quando lançar o minério rosa no Minecraft, você vai lá na conversa e recupera. Assim, ó, a Júlia tava certa o tempo inteiro, tinha o minério rosa no Minecraft. E o Noyla tava errado, porque ele é besta, ele não acredita. Galera, é o seguinte, a gente tá aqui no Minecraft, porque hoje a gente vai testar uns shaders pra deixar o nosso Minecraft muito mais bonito. Tá preparado, Noyla? Tô, não. Vê se vai aguentar, o computador vai aguentar, porque é pesado, hein, galera? Eu espero que aguente. Ó, é o seguinte, então a gente tá aqui no Minecraft normalzão, sem textura mesmo. E eu vou começar colocando... Opa, não é textura. Mas eu já acho bonito assim, sabe? Eu acho bem bonito. É. Você acha? Eu também acho bonito, mas eu vou começar colocando shaders chamado BLS. Vamos ver, vamos ver. Tá preparado? Esse é leve? Eu não tenho esse aqui, eu vou colocar um leve, então. Pode ser? Tá bom, tá. Olha só, olha só. Tchan, tchan, tchan. Pera aí. Meu Deus. O meu tá carregando. Tá carregando? Tá. O meu, o sol. Tudo bom? Que legal. O mundo tem reflexo. Olha como a água fica bonita, a Noyland, muito realista, olha isso. Transparente. Você consegue ver o seu reflexo na água? Não, não consigo. Eu consigo. Que mentira. Ah, não, eu consigo mesmo, verdade. Dá pra ver. Não, calma. Eu consigo ver o seu reflexo, mas o meu eu não consigo ver, não. É porque eu sou bonito. Olha só, gente, que lindo esse shaders. Deixa eu ver aqui embaixo da água, olha só que legal. Olha isso, embaixo da água também é muito bonito. Mas essa água tá muito transparente, Noyland. Não existe água assim, não. Tipo, de rio. É verdade. Desse jeito, não. A gente não consegue ver o fundo, né? É, muito difícil. Não dá. Muito difícil. Olha só os animaizinhos. O que eu mais gostei desse aqui foi o céu. O céu tá bonito. Só o sol. Nossa, o céu é bonito mesmo. Tá esquisito, porque o sol tá meio losango, sei lá. Tipo, eles giraram o sol. É verdade. É. É verdade. Você para pra ver. É verdade. É. Olha só. Mas eu achei legal, porque tem um... Porque o céu, ele é tipo, parece ser na vida real mesmo, sabe? Tipo, bem legal. É isso, meu. Tá muito bonito. Tá realista. E olha a galinha aqui no shader. Gente, eu adorei. Ó, vamos fazer o seguinte. Esse aqui é o shader número 1. Então, você tem que comentar qual você mais gostou de todos que eu testar. Olha só. Ali tá... Nossa. Noila, tu não tá entendendo. Aqui... Olha só. Olha isso. Que lindo que fica aqui embaixo da água. Ok, parece ser. Meu, olha esse negócio aqui. A plantinha. E olha os animais. Meu, fica muito bonito. Mas eu não achei tão realista embaixo d'água, não. Porque fica muito claro. Tá muito claro. Não dá, tipo... Mas o shader do Minecraft normal já, nessas versões, fica muito claro. Mesmo sem poção. É, verdade. Verdade. Porque eles atualizaram, né? Mas, meu, olha, tem lava aqui. A lava, Noiland, tá brilhando. Olha isso. Cadê? Pera, tô chegando. Aqui, vem cá. Cadê você? Ei, a Siri começou a falar comigo. Oi, Siri. Tô aqui. Cadê você? Eu tô esperando. Aqui, boa. Nossa, olha o fogo. O fogo tá muito bonito. Nossa, meu. E a lava brilhando. Bom, vamos trocar. Então, esse é o shader número 1, tá bom? Então, já anotem aí. Já fiquem espertos. Porque agora eu vou pro shader... Nossa, eu sempre vou na textura, em vez de ir na pasta de shaders. Agora eu vou pro shader número 2, que é o Chocapic. Vamos ver. Vamos ver. Pera, eu vou colocar também. Pera. Aham. Aqui. Tá carregando. Ixi, o meu carregou rápido, hein? Não, calma aí, mas também, né? Isso aqui é... Pronto. Não gostei dessa água, não. Eu achei muito transparente essa água. Pois é. Nossa. Eu preferi o outro porque tinha como... Era mais, tipo, sei lá, mais clarinho. Tipo, mais azul. É. Não sei. Nossa, olha essa água. É tipo, ela é bonita, mas tá muito transparente. Deixa eu ver como que é por baixo da água. Ah, por baixo da água é mais realista, Noyler. Porque ela fica meio embaçadinha, meio azul. Mas por cima não tem nada a ver. Tá usando tanto tempo aqui. É porque esse aqui, eu acho que é mais perto da vida real, né? É, por baixo da água. Por cima acho que não. Sim, por baixo da água. Porque no outro, é muito mais bonito você ficar com Minecraft clarinho embaixo da água. Parece que é um outro mundo. É, eu não gostei muito não, pra falar a verdade, viu? Porque, tipo... É, essa água tá muito esquisita. Quando eu tô nadando nela, parece que eu tô voando. Não gostei não. Não gostei muito não. Bom, esse é o shaders número 2. Vamos ver o céu. O céu tá bonito. Pera, a gente vai testar quantos shaders. Calma, nem sei. Deixa eu ver quantos que tem aqui. Tá bom. São... São 5. 5. Ah, legal. É, eu achei esse céu bonito também. É, o céu é legal. Bom, enfim. Esse aqui nem dá vontade de ficar muito tempo, porque eu não gostei tanto assim, não. Vamos pro próximo. Oxi, eu de novo tô indo na pasta. Qual que é o nome do próximo? O próximo é Continuum. Continuum. Tá, tá aqui. Continuum. Vamos ver, vamos ver. Tá bom. Hum. 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 Bugou. É bugado esse aqui, hein? Bem do bugadinho. Nossa. Pera aí que meu manequinha chega... Meu braço tá preto. É por causa da sombra do sol, né, não? Eu sei lá. Meu braço tá preto. Tem que virar pro outro lado. Não sei. Eu gostei da água desse. A água desse é bonita. A água desse é muito bonita. Mas meu braço tá pistando. Nossa. Embaixo da água é bem realista até. Nossa. É, mais ou menos. Mais ou menos. Na verdade, eu não sei como é que é embaixo da água, porque eu sempre fico embaixo da água na vida real com o olho fechado. É. Verdade, verdade. Mas olha só. Aqui é bonita a água dele, só que meu braço tá bugado. E o céu é bonito também. Nossa, eu tô com vontade de ficar só embaixo da água aqui. Eu vou ficar aqui o tempo todo. Nadando. É, é. Gostei, gostei até. Mas se não tivesse bugado, seria melhor. Vamos pro próximo, Noela. Qual que é o próximo? Esse aqui foi o número 3, tá, galera? O próximo é o Kuda. Kuda Shader. Vamos ver. Ah, legal, legal, legal. Pera aí, deixa eu mudar. Uh! Nossa, esse é bonitão. Eu já vou mudar embaixo da água pra ver. Nossa, esse é bonitão. Nossa. Embaixo da água, deixa eu ver. Olha como é que é. Eu gostei. Nossa, embaixo da água é muito azul. Mas é bonito também. É bonitão demais. Nossa, esse aqui é bonito, hein? Esse aqui tá batendo. Nossa, olha de longe, gente, como a água fica bonita. Cadê? Você tá onde? Eu quero ver. Nossa, dá tempo, Noela. Olha, meu. Olha só. A água fica muito bonita de longe. Nossa, é verdade. Parece um riozão de verdade. Meu, muito legal, muito legal. Eu gostei. Sabe o que eu queria testar nesse aqui? A chuva. Que eu vi que tinha... Nossa, olha só. Daqui de perto também fica muito bonita. Deixa eu ver. Vou colocar pra chover. Bota a chuva. Bota pra chover. Tempestade. Agora, começando. Ah, o chão não fica molhado. Eu vi um que o chão fica molhado. É. Nossa. Mas fica muito realista também quando tá chovendo. Sério? Sim, verdade. Os pingos são, tipo, brancos. Não sei. É. Parece uma gota de água mesmo. É. Muito bom, muito bom. Gostei. Gostei. Fica meio gostadinho. Às vezes, de brincar. Hã? Negócio de brincar, de ficar desviando os pingos da chuva. Aí, então, como eu tô... Agora parece que é de verdade, então eu posso ficar brincando aqui assim, ó. No Minecraft, é. E a água continua bonita de longe aqui, mesmo na chuva. Gostei. Sim, eu acho que já pode parar de chover. De chover. É, eu também acho. A gente tem que olhar, Júlia. A tocha na caverna. Os minérios. A gente não tá olhando. Ah, boa. Aqui tem também a lava. Vem cá. Vem cá. Deixa eu ver. Cadê tu? Deixa eu dar TP. Eu tô na caverna, ó. Calma. TP, Nóila. Ah. Olha como a tocha fica bonita. É. É. Não é isso mesmo. Só não iluminar muito. Fica bonita, mas não ilumina muito. É, fica meio na vida... Cadê? Vamos ver o diamante. Gostei. Bota o diamante. Aqui o diamante. Aqui o diamante da tocha. Deixa eu ver. Calma aí. Nossa, o diamante fica bonito, porque ele já é mais azul nessa nova edição. É, fica mais azul. Boa. É. Azul é uma cor linda mesmo. Bonito. Bonito. Vamos trocar. Vai. Vamos colocar agora o último. É o último? O último é o... Ah, lembrando que esse é o número 4, hein. Se você gostou do número 4, vota no número 4. Agora é o Sildros. 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 Nossa, esse é bonitão, hein. Nossa, Nóila. O meu tá carregando. Olha o peixe aqui do lado de fora. Deixa eu ver. Nossa, esse aqui é bonito também. Mas nenhum pra mim é melhor que o anterior ainda. É, o anterior e o primeiro foram muito bonitos. Agora... E o Chocapic. Não, o Chocapic bugou. Foi o que bugou? Não foi? Eu não sei. Ah, eu acho que... A galera que sabe os números aqui. Esse aqui é o número 5. Não, mas ele tá bonito. Também aqui também tá no pôr do sol, né. Deixa eu botar um time sete tipo mil. É. Boa. Por que que não vai? Ah, não é time. É time sete. Aê. Time sete mil. Ah, também fica bonito. Não, é diferente. Fica top. Mas, Júlia, na sua opinião, qual que foi o mais bonito? Na minha opinião, bicho, eu fiquei na dúvida entre o primeiro e o quarto. E esse aqui também tá muito lindo. Eu fiquei na dúvida. Eu também fiquei entre esse e o quarto. Eu prefiro o quarto, viu? É, o quarto também. É muito bonito. Agora é legal. Enfim, vem cá, Noyla, do meu lado. Tô aqui. É. Então é isso, gente. Votem aí em qual vocês mais gostaram. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações. Me seguir no Instagram e também, também, se inscrever no canal do Noyla, que tá aí, por aí. É só pesquisar, né? O nomezinho do Noyla aqui na cabeça dele. É. Então é isso, gente. Dá tchau aí, Noyla. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau. Tchau, pessoal.